E salve, salve suas lendinhas mais conhecido como os cabecinha de Tuk Tuk do Free Fire Tudo certinho com vocês, tudo de boa na lagoa tropinha capuda do Xiaomi Poco X5 Pro Comigo tá tudo suave, tudo na paz, graças a Deus Um ótimo final de semana pra todo mundo e também um ótimo início de semana pra todo mundo Que papai do céu abençoe cada um de vocês Não sei quando você vai tá assistindo esse videozão, mas eu tô postando no domingão à tarde Depois aí de uma semana que chegou a nova atualização do Free Fire na última terça-feira Mano, se você chegou até esse conteúdo, se você encontrou esse videozão É porque provavelmente você pesquisou sensibilidade DPI no seu Xiaomi Poco X5 Pro Porque você não consegue tá dando capa depois dessa nova atualização que chegou no Free Fire Então esse conteúdo aqui vai tá ajudando cada um de vocês com toda a configuração completa e atualizada Pra vocês que jogam no Poco X5 Pro A única coisa que vocês precisam estar fazendo é tá assistindo o videozão até o final Pra tá pegando todo o passo a passo das configurações, tudo certinho, tudo bonitinho Pra não ficar nenhuma dúvida e você tá dando só o famoso vermelho Aquela configuração, aquela sensibilidade estilo chique, estilo regedite Ei, isso aqui é regedite Agora seus cabeça de fusca, como eu sempre peço pra vocês em todos os vídeos que eu posto aqui no canal Pra tá destravando toda a configuração, tá dando certo, você só tá dando vermelho no seu Poco X5 Pro Você precisa tá deixando like, precisa tá deixando seu joinha, seu gostei Que é muito importante pra esse conteúdo tá sendo recomendado pelo próprio YouTube Porque assim ó, quanto mais joinha vocês vão deixando, likezão, mas ele entende que vocês estão curtindo e que tá entregando o que é prometido Toda a configuração completa, tudo certinho, tudo passo a passo E aí ele vai tá recomendando para outras pessoas quando pesquisar sensibilidade do Poco X5 Pro Então dá trabalho gravar toda a configuração pra vocês, tudo certinho, trazer esse conteúdo em primeira mão Então deixa bastante like, beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, seu fedorzinho de cueca de nobro, apelão Se inscreve no canal, que é de graça Você não precisa tá tirando um real do bolso pra se tornar inscrito aqui do canal E sempre vai tá por dentro aí das melhores configurações de sensibilidade de EPI que eu trago pro seu Poco X5 Pro Então se junta a tropinha capuda do Xiaomi Poco X5 Pro E a gente também tá encerrando o ano, alcançando a meta de 300 mil inscritos Pra isso depende de cada um de vocês, beleza? Suas lendas Fala, não me diga Ah, Majão, mas eu já sou inscrito aqui no canal há bastante tempo Deixa o like, assista os seus vídeos Tem outra maneira de tá ajudando você e o canal a tá crescendo ainda mais Sim, seu cabeceão de panela de pressão Você também pode tá se tornando membro aqui do canal Por apenas R$2,99 você consegue tá se tornando membro E vai tá dando uma força enorme pra Majó e pro canal, beleza? No primeiro comentário fixado desse conteúdo, eu vou deixar o link pra quem quiser tá se tornando membro Quem sabe, né? A primeira vez que a gente vai alcançar 10 membros aqui no canal Vai aparecer sua foto do perfil na página inicial do canal Prioridade nos comentários e tudo mais Então quem puder tá dando essa força, a Majó é muito grave Semilonga agora, sem enrolação, solta a vinheta, seu editor granola E vamos pro passo a passo das configurações do seu Poco X5 Pro Vem comigo Mas que porra é essa? Então vamos lá, né? Suas lendas pras configurações adicionais do seu Xiaomi Poco X5 Pro Vou tá explicando pra vocês tudo certinho Todo passo a passo pra não ficar nenhuma dúvida E aí é só vocês estarem colocando no seu Poco X5 Pro E no final do conteúdo, né? Na verdade, no final dessas configurações eu vou explicar qual vai ser a única que você vai retornar pra padrão Porque às vezes a galera, ah, terminar de jogar, vou ter que sair desfazendo tudo Negativo Vamos lá Configurações de tela Como vocês puderam ver, o tamanho do texto quando for jogar deixa pequeno Vai vir aqui agora nas configurações de modo de tela cheia Procura pelo Free Fire E se tiver desativado, vocês vão tá marcando, vai tá ativando o Free Fire em modo de tela cheia Agora retorna, vai nas configurações adicionais Idioma e entrada Teclado e mouse Configuração da velocidade do cursor Velocidade do ponteiro Vocês vão tá pegando essa configuração e vai tá arrastando tudo para o máximo, beleza? Retorna E aqui mesmo nas configurações adicionais, vocês vão abrir as opções de acessibilidade Perceba que aqui acima tem quatro opções Geral, Visual, Auditivo e Físico Vocês vão vir aqui em Visual E vai tá ativando essa opção Remover Animações, beleza? Pra tá melhorando a questão do desempenho Depois puxa pro lado até chegar aqui nas opções de Físico Vem nessa primeira configuração, atrasa ao tocar e pressionar E vão marcar o curto, beleza? Aqui abaixo tem um tempo de permanência ao atraso antes do clique Que é onde vocês vão estar ativando E também vai tá arrastando para o mínimo essa configuração E por final ativa essa opção Cursor do mouse é grande Ah, major, essas configurações ficam onde mesmo? Em acessibilidade, beleza? Agora galera, vocês vão retornar aqui nas configurações adicionais E abaixo de modo empresarial vai observar se tá aparecendo as opções do desenvolvedor Se no caso não tiver aparecendo as opções do desenvolvedor É porque tá desativado Ah, major, como eu faço pra tá ativando? É simples, vem comigo Vocês vão vir aqui em Sobre o Telefone Essa primeira opção que eu tô marcando aqui, ó Que eu tô clicando várias vezes Versão do MIUI Vocês vão pegar nessa configuração Vai tá clicando umas cinco, seis vezes seguidas Bem rápido Aonde vai tá aparecendo a mensagem Você agora é um desenvolvedor É só retornar nas configurações adicionais Com as opções do desenvolvedor ativado Vocês vão vir logo no início E vai procurar por essa opção Preferências do drive de jogo Procura pelo Free Fire Provavelmente se você nunca alterou vai tá padrão E aí sim vocês vão tá alterando pela opção drive de jogo Como tá o meu aqui, beleza? Retorna aqui nas opções do desenvolvedor E agora eu vou tá soltando duas opções Aonde vai tá melhorando a questão do desempenho Que não tem utilidade nenhuma Começando por essas três animações que tem de janela Transição, duração Onde todas elas vocês vão deixar desativada, beleza? E lá embaixo limite de processamento em segundo plano Quando for jogar Pode ver aqui ó O meu já deixo no máximo três processos Isso aí vai limitar a quantidade de programas Aplicativos que vai ficar aberto Enquanto você joga seu Free Fire Beleza? Agora a gente vai na menor largura Que no caso é a DPI Que vocês vão tá modificando pra tá jogando Eu preparei duas opções de DPI Pro seu Poco X5 Pro Pra essa nova atualização do Free Fire 591 ou 640 As duas opções de DPI Vou tá dando um ok aqui Como vocês podem ver Vai ficar tudo pequeno É normal Quando terminar de jogar É só vir aqui e colocar 392 E vai retornar pra configuração padrão É a única coisa que vocês precisam Modificar quando terminar de jogar Beleza? Pro telefone ficar bom pra você utilizar Agora suas lendas Abrindo aí as configurações do seu Game Turbo do Poco X5 Pro Vocês vão vir aqui no Free Fire Beleza? Vai tá abrindo as configurações adicionais Do Game Turbo Vai vir nessas configurações Configurações de controles de toque Resposta de toque Sensibilidade a toques continuos Ou toques repetidos Enfim As duas primeiras sensibilidades Vocês colocam tudo no máximo Como está aqui E essa última área resistente a toques Vocês não mexem Marca a primeira opção Nenhum O N barra A Beleza? Se tiver aí disponível Agora suas lendas Já soltei pra vocês As configurações de tela Pro seu Poco X5 Pro Configurações de acessibilidade Algumas opções pra estar aumentando E melhorando ainda mais A sensibilidade do seu Poco X5 Pro Configurações da velocidade Do ponteiro A famosa velocidade Do cursor Beleza? Configurações de como Vocês vão estar ativando As opções do desenvolvedor Algumas opções até Pra estar melhorando A questão da rodagem do FPS Evitar travamentos E tudo mais E também as duas opções De DPI Pra você estar utilizando No seu Poco X5 Pro Nessa nova atualização Que chegou no Free Fire Na última terça-feira Agora vou estar soltando Pra vocês A sensibilidade atualizada Do jogo E vou encerrar Com o tamanho Do botão de tiro Mais uma vez Eu quero pedir Pra cada um de vocês Que chegou até aqui E ainda não deixou o like Não se inscreveu no canal Deixa seu joinha Regaça o capa de deserto No like Beleza? Que é muito importante E se torna inscrito Aqui do canal Se junta a tropa capuda Que joga no Poco X5 Pro É de graça Você não precisa Estar pagando nada E vai estar dando Uma força enorme Pro canal estar crescendo E a gente alcançar 300 mil inscritos Falta muito pouco Beleza? Semilonga agora Vamos pras configurações De sensibilidade atualizada Pro seu Poco X5 Pro Então vamos lá galera Pras configurações De sensibilidade atualizada Pro seu Poco X5 Pro E eu vou estar explicando Pra vocês Como vocês vão estar montando Configurando tudo certinho A primeira dúvida Que a galera sempre tem Ah major Qual das duas opções De DPA melhor Qual eu vou colocar Aqui pra jogar de primeira Todas as configurações Que eu trago aqui no canal São testadas antes Beleza? No grupo que a gente tem De mobiles Onde testa toda a configuração Antes de estar postando E trazendo aqui no canal Pra vocês Então as duas opções De DPA Tá insana demais O que eu sempre aconselho E sempre recomendo É você colocar uma opção De DPA Com essa sensibilidade Que tá aí na tela Do seu Poco X5 Pro Testa, treina durante 3 ou 4 dias Eu me refiro 3 ou 4 dias Que é o tempo ideal Pra você pegar a base De toda a configuração Se acostumar Com a movimentação E tudo mais Mesmo você dando muito capa Altera e coloca Outra opção de DPA Testa durante mais 3 ou 4 dias Também com essa sensibilidade Que tá aí na tela E no final Você vai tirar a conclusão Qual das duas opções De DPA Você mais gostou Você mais se adaptou Beleza? E abrindo com essa sensibilidade Vocês podem utilizar Pra qualquer uma Das duas DPA Geral 92 Ponto vermelho 82 Mira 2x90 4x95 A WM40 Porém como eu sempre falo Pra vocês aqui no canal Tanto a WM Como a olhadinha Essas duas opções Vocês vão estar regulando Da sua maneira Que é individual De cada jogador Não vai estar interferindo Em nada Quase que não saia Então a WM Olhadinha Vocês podem estar regulando Da sua maneira Beleza? Ah Major Coloquei essa sensibilidade Não gostei muito E agora eu vou perder Toda a configuração Pra não se Caso isso acontecer Pra não perder Toda a configuração Que eu passei no vídeo DPI As configurações adicionais Uma segunda opção De sensibilidade Que eu também sempre passo Pra vocês É você pegar Da mira geral A mira 4x E coloca tudo no 100 Se tudo no 100 Fica bom pra você Permanece Caso contrário Se perceber que ficou Muito alto Apinando muito Você mesmo Vai estar regulando A sua sensibilidade Aos poucos E como eu vou estar Fazendo isso Vai estar baixando De dois em dois Aos poucos 98, 96, 94 Da mira geral Até a mira 4x Até você conseguir Encaixar uma sensibilidade Pro seu estilo de jogo A forma que você Sobe capa Puxa o botão de tiro Tudo isso Acaba interferindo Coloca gladiadores Ilha de treinamento CS clássico Apenas pra estar testando E treinando sua mira Se tiver sala personalizada Melhor ainda Que você chama seus amigos Pede pra ele ficar de longe Abre a mira 2x A mira 4x Manda ele correr de lado E você vai testando A sua sensibilidade E vai fazendo esse procedimento Abaixando de dois em dois Até conseguir encaixar Uma sensibilidade Beleza? Mas lembrando que é uma segunda opção Apenas se não curtir Essa primeira principal Que tá aí na sua tela A tamanho do botão de tiro Vocês podem deixar Padrão tamanho 6060 E como prometido Toda configuração completa E atualizada Pro seu Poco X5 Pro Esse conteúdo ajude demais Cada um de vocês Qualquer dúvida O link do Instagram Lá na descrição Arroba MajorCliOficial Me segue lá Pra tá dando uma moral Se puder compartilhar O canal na sua guia Dá pros seus amigos Amigas Quem sabe eu também Não posso estar ajudando eles Mas já é muito grato Um abração Tamo junto Valeu Seus cabecinha de chueque E até a próxima Um abraço Tchau Tchau, tchau.